E chegamos mais uma vez aqui no Vitória Vila, como foi prometido semana passada. Janaína, primeira vez em Curitiba. Bom também, em primeiro lugar, uma satisfação mais uma vez poder fazer parte aqui do Na Balada, juntinho com a galera que tá em casa. E claro que pra mim é mais uma vez uma satisfação poder fazer parte desse estadão do Paraná, que sempre me recebeu de braços abertos. E hoje aqui no Vitória Vila, primeira vez. Coração velho tá mil por hora, adrenalina, nem se fala então. Estamos só preparando pra já começar o show. Você viu quantos carros, como tá o público aqui dentro já ou não? Rapaz, o trem tá bonito, tá recheado hoje, hein Marcelo? O trem vai pegar fogo. Tá meio friozinho em Curitiba, mas deixa por minha conta que hoje 40 graus é o mínimo que a galera vai ter nesse show maravilhoso. Janaína, olha, a gente recebeu vários trabalhos teus e músicas novas. E com sempre aquela pegada, falando dos homens? Com certeza. Eu acho que um dos nossos grandes diferenciais tem sido isso, massificar a voz feminina. E com esse monte de homens, cantando os homens só contra a versão deles e nós, mulher, nada. Estávamos tudo no corvo, porque essa história nós estamos conseguindo mudar com várias respostas que estão vindo aí no nosso repertório. E sem dúvida nenhuma, eu como mulher, representante das mulheres, de todas as mulheres do Brasil inteiro, do mundo inteiro, massificando a voz feminina e dizendo o que a gente passa na mão de vocês, né meu camarada? É verdade. E olha, o Fernando Sorocaba paga pau. E você respondeu, a altura? Que papo é esse, ixi? Pelo amor de Deus, o negócio das metas pagando pau. O trem estava meio desconversando, tal e coisa, coisa e tal, mas nós acabamos entrando num eixo aí e fazendo uma resposta bonitinha, tudo comportadinho, olha os modos, presta atenção, né? Não faz nada errado, vai dar tudo certinho. E os meninos abraçaram nossa causa também, Fernando Sorocaba, que foi com a Val do Sorocaba. É uma composição do Carlos Dias do Grupo Tradição, juntamente com o Dan Leon aqui do Estadão do Paraná. E pra mim é uma satisfação, graças a Deus, deu certo e fiquei mais feliz ainda do Sorocaba ter avalizado o trem. Nós estamos tudo aí, mandando ver e a gente, eu fiquei muito feliz, a gente fazendo rádio hoje aqui em Curitiba, correndo pra cima, pra baixo. Eu tive numa certa rádio hoje, o pessoal falou, ó, nas 10 mais teve uma competição aí por último, a Paga Pau e a Que Papo é esse? E acabou que a Janaína ganhou, porque as mulheres são unidas e esses homens são desunidos. Então tá certo, Janaína, aqui no Vitória Vila, acompanha, porque daqui a pouco é no palco, tá lá, programa na balada, vai. Bora lá, vamos trabalhar. A massa é firme, Vitória Vila apresentam, Janaína! É, se tu não me aceita, não me provoca, eu não tô de fé e você tá, eu te quero, mas você tá devagar. Descita, agora dá pra vir, dá pra outra fila, fica linda Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar no seu pão e não tem mentida mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vem comigo que você vai ficar no seu pão Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar no seu pão e não tem mentida mal Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vem comigo que você vai ficar no seu pão Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar no seu pão Sai de cima, fora de fazenda, eu não adiventei nação pra me calçar Por mim, por que a gente acha que tanto eu não minha, você vai ficar no seu pão Se passa, dá um me trago, nunca não sei de que é, você tá do seu pão, vai me ficar no seu pão Descita, agora dá pra vir, dá pra outra fila, fica linda Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar no seu pão, vai me ficar no seu pão, vai me ficar no seu pão Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vem comigo que você vai ficar no seu pão Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar no seu pão, vai me ficar no seu pão Vou fazer pirraça, vou te deixar sem graça, mas vem comigo que você vai ficar no seu pão Você tá louco, me deixa no seu pão, vai me ficar 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 no seu pão, vai Você está louco, filho? Vamos lá!